Trocou o casal de novo Troca o casal Troca o casal Ixi, tem um cara aqui sozinho Olha, me faz uma mulher logo Fica vacilando, cara Muito bem Vovó e vovó Vovó, tá gostando, vovó? Isso, porque era alegria Pra ficar mais legal Homem com homem, mulher com mulher Será que tá jacaré? Homem com homem, mulher com mulher Vamos lá pro Veneza Larga a mão aqui, ó Homem com homem, mulher com mulher Homem com homem, mulher com mulher Ixi, tá lá no fundo, ó Tem um cara sozinho ali, ó Homem com homem, mulher Olha isso aqui, bonita, né? Eita, os caras Eita Vai devagar, meu amigo Solta um pouco aí Eita Os caras tão se pegando ali Ixi, Marinha São Paulino É São Paulino ali, ó Quer separar Atenção Ache o seu bar Vai dançar agora Ache o seu bar Coitado Ixi, começa o tom Vai, que bonito Eita, deu caro no rosto Ixi Oh, que bacana Vamos pro Caminho da Rosa Vem jogando Sem referência Caminho da Rosa Com o Júlio aqui, ó Isso, Caminho da Rosa Tá bonito ou não tá bonito? Quer mais um pouco Até acabar Vamos dar uma voltinha No rosto da volta É o seguinte Prepara que tá de fora Olha a porta e pro retrato Faz a porta e pro retrato Sim, meu Pode ir Você pareceu presidente, hein? Olhoso, hein? Olha a cobra É mentira Olha a chuva Volta de caminho Volta pra lá Já passou Viva o São Paulino 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 Viva o Hot Dog Atenção Junta todo mundo Para a foto Olha a foto e para a foto E aí Obrigado.